As recalcadas e as tirissa não aguentam ver minha fama Logo cheguei de surpresa e agora ninguém desanda Fortaleço, BDT, família de ponta a ponta Os moleque e as meninas só chegando na responsa Criticar é muito fácil, eu quero ver representar Estilo original, eu tô pronta pra dominar Meu sucesso é minha vingança, você pode acreditar Se o X9 é só lamento e invejosas pode apagar As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as tirissa não aguentam ver minha fama Logo cheguei de surpresa e agora ninguém desanda Fortaleço, BDT, família de ponta a ponta Os moleque e as meninas só chegando na responsa Criticar é muito fácil, eu quero ver representar No início do original eu tô pronta pra dominar Meu sucesso é minha vingança, você pode acreditar O X9 é só lamento e o invejosas é só jaca As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as tirissa não aguentam ver minha fama Logo cheguei de surpresa e agora ninguém desanda Fortaleço, BDT, família de ponta a ponta Os moleque e as meninas só chegando na responsa Criticar é muito fácil, eu quero ver representar No estilo original eu tô pronta pra dominar Meu sucesso é minha vingança, você pode acreditar O X9 é só lamento e o invejosas é só jaca As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as tirissa não aguentam ver minha fama Logo cheguei de surpresa e agora ninguém desanda Fortaleço, BDT, família de ponta a ponta Os moleque e as meninas só chegando na responsa Criticar é muito fácil, eu quero ver representar No estilo original eu tô pronta pra dominar Meu sucesso é minha vingança, você pode acreditar O X9 é só lamento e o invejosas é só jaca As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as invejosas logo vou esculachar Criticar é muito fácil, eu quero ver representar As recalcadas e as invejosas logo vou a correr Obrigado.